Boa tarde, boa tarde Mariana, boa tarde Mariana, o primeiro dos dois, o primeiro, todos e todas a gente. Queria fazer com vocês, Chico, o sábado de Antônio da África. Primeiro lugar, o primeiro congresso de UNE que eu acendei, o primeiro e único porque tem presa, foi o 30º congresso da UNE em Diúma. Neste momento, eu quero saudar a todos e todas que lutaram naquele período para que a democracia voltasse na pessoa do seu presidente, honestinho, honestinho, presente. Queria também fazer um pedido, que me instigava por toda a religião do professor Jardim Lins, que abriu as portas dos seus 90 anos para receber o 45º congresso da UNE. Esta universidade recumpriu o espírito do compromisso democrático que foi marcado há 30 anos no terceiro reino, no campus da saúde, e que lamentavelmente, apesar da referência a abrir, a ditadura é impedida. Por isso que eu considero que este é o momento histórico. Esta universidade e as universidades do Brasil estão querendo verdadeiramente instituições demográficas e livres quanto a recalhar em suas portas para que os seus alunos, os seus professores, os seus técnicos continuam com o projeto da Universidade Baidares. Queria citar apenas seis pontos nesses oito minutos que me restam. Em primeiro lugar, é fundamental que a gente compreenda a natureza da crise mundial que está em curso. Até para saber qual é a perspectiva, é muito importante que a gente entenda que essa é a mais prolongada crise do capitalismo nos que há 100 anos, já faz 10 anos de crise. É uma crise global, é uma crise estrutural, não é uma crise econômica, financeira, é uma crise econômica, financeira, social, ambiental, e é com que a gente lembre o impacto que representa para o futuro do mundo a decisão do presidente Trump em não afastar o tratado de Paris. Uma ameaça ao mundo, não é apenas uma decisão de desrespeito aos Estados Unidos. Esta crise estrutural é muito marcada por algo que impacta a vida de todo o povo. Há uma estagnação, há 10 anos que nós estamos em um período de estagnação e todo mundo é feliz que a perspectiva desse próximo ano, desse ano do ano, é o crescimento de 3,5%. Se fala, o que se vai desenvolver em termos, gerar alimentação, desenvolver a ciência? Esse é um aspecto que é fundamental que nós compreendamos. E nós compreendamos que dentro de uma crise profunda como essa, o sistema financeiro grande catálogo só tem o mal, só tem o objetivo de escutar mercados e assegurar que os Estados nacionais e os governos se organizem para cumprir a agenda capital federal e para garantir que os recursos produzidos por cada povo possam ter recursos que sustentem a ativa e o sistema financeiro. Isso é fundamental para nós compreendermos, porque senão nós não vamos entender essa mudança e a importância inteira de algo político que está morrindo no mundo. Essa transição que sai daquele mundo liberal dos nossos Estados mandados e, de repente, nós estabelecemos uma certa disputa. Disputa também com os povos, a China, os Estados Unidos, mas que comece a fazer essa modificação criando novas estruturas e atenduras, inclusive, financeiras. Por que é importante isso? Porque o impacto que nós estamos recebendo no país na América Latina, nós vamos ter que ter posições e fazer movimentação, inclusive, da nossa política externa, para que a gente possa sobreviver e combinação soberana. Quero lembrar isso porque eu não considero que o golpe do Brasil tenha sido dado apenas nos fatos das unidades financeiras e das grandes empresas do Brasil. Ela é uma lógica que vem sendo disseminada na América Latina toda. Nós vemos a ofensiva que está sendo dada nesse estendimento da Venezuela. Nós vimos os ataques da Bolívia, nós vimos a Alva Combo e nós vimos exatamente o golpe de cultura democrática que se deu para o país. Não, vai não mudar de posição, de coisas políticas, mas, sobretudo, vai implantar uma agenda na União Federal que destrói a economia nacional, que destrói a soberania nacional e a que está muito bem representada e vai falar sobre isso. E que, para isso, estabelece toda uma agenda para, vamos assegurar a liberdade de empatamento dos gastos financeiros e vamos congelar todos os gastos que são os gastos primários dos serviços públicos da segurança, da regrinação e da saúde. Aperto do tempo é o mais grave ataque constitucional que o governo legítimo do Tener recusou contra o futuro do país. Por isso que é fundamental que nós cumprimamos que nessa crise do mundo que tem seus benefícios no Brasil, muito trabalho, muito trabalhadores, aqueles que constroem a crise, estão no foco da desconstrução dos seus indiretos, do desemprego, do repartamento dos salários. É por isso que essa fome gerada agenda da reforma trabalhista, da terceirização, da reforma da perfeição, tem que ser derrotada para que nós não tenhamos um Brasil sem qualquer perspectiva de construção de uma sociedade minimamente civilizada. Quero dizer que, neste momento, nós só temos conta, o único caminho é tirar o Tener e o consórcio golpista que está no poder e impedir a agenda que eles estão implantando. Mas isso não se faz nos marcos do congresso, da minha casa. Isso não se faz nos marcos dos acordos. Isto só será possível se daqui a pouco ver para os outros que deram as ruas cheias de todos os trabalhadores e trabalhadoras que vão estar vivendo direta já e fora bem. com o aspecto que nós devemos acompanhar. O sistema capitalista se esgotou historicamente. Vai e vem as crises são cíclicas e só piora as condições dos trabalhadores e de todas as civilizações, inclusive os valores maiores da Revolução Francesa, liberdade, fraternidade e fraternidade que estão vindo absolutamente para a ordem. Os diretores direitos de cidadania estão sendo absolutamente enferrados por este governo e por este consórcio judiciário mediático que está aí. Nós temos que começar a discutir com uma perspectiva de conclusão de uma outra sociedade socialista. Evidente que nós tivemos sua experiência. Evidente que tivemos muitos acertos e tivemos muitos erros. Mas os erros da experiência socialista não podem servir de desculpa para que a gente não busque uma nova estrutura econômica civilizatória que nos dê perspectiva futura. Por isso que eu queria concluir, cumprimentando todas as mesas que se realizaram de uma forma absolutamente democrática e unitária. Dizendo que nós vamos buscar interromper essa cultura de maldade que está aí sustentada pelos judiciários e pela mídia. Nós vamos usar as redes sociais, mas vamos usar sobretudo as suas. Mas também nós vamos pôr as águas, bater e construir um novo projeto de desinformação. Soberano, independente, que possa assegurar o seu desenvolvimento sindicato e tecnológico tão necessário como o Brasil. Mas nós vamos pensar também como avançar.